Como saber se o meu ex já não me quer mais, de jeito algum? Quais são os sinais óbvios e não tão óbvios assim? Fique comigo até o final desse vídeo, que você vai entender alguns dos sinais de que seu ex realmente não quer nada com você, pelo menos por agora. Meu nome é Erika Rolim, eu sou psicoterapeuta e especialista em relacionamentos. E eu estou aqui para ajudar a acalmar o seu coração durante esse término de relacionamento. Então vamos ao que interessa. Assim que a gente termina um relacionamento, muitas vezes é difícil de aceitar o término logo no começo. E a gente fica desesperado, quer saber do ex, quer correr atrás, acha que vai ser passageiro e que num clique ou num despertar a pessoa vai acordar, vai abrir os olhos e vai falar não, eu sinto a falta da pessoa e vai voltar, mas nem sempre é assim que funciona, infelizmente. Tem diversos motivos do qual os relacionamentos terminam. E se o término aconteceu porque você traiu a pessoa, não adianta correr atrás, não adianta pedir desculpas, prometer que você vai mudar, se rastejar atrás da outra pessoa, que a pessoa com certeza está muito machucada nesse exato momento. Então tudo que você fizer vai contra você nesse exato momento. Você tem que dar tempo ao tempo e esperar a poeira baixar. Se o término do relacionamento aconteceu porque a outra pessoa traiu você, aí realmente você tem que ficar mais na sua, quietinho, cuidando de você mesmo, do seu emocional e se reconstruindo para que você consiga amar a si mesmo a partir de agora. Mas resumindo as duas situações anteriores, é que você tem que sumir nesse exato momento. Ah, Erika, mas e como eu vou saber dos sinais se eu sumir? Então vamos lá, vamos aos sete sinais. O primeiro deles é a pessoa te ignorar em todas as situações. Em tudo que vocês precisavam falar depois do término do relacionamento, seja por mensagem, seja por ligação, seja por sinal de fumaça, se a pessoa te ignora de todas as formas, é um sinal óbvio de que a pessoa não quer nada com você, pelo menos por agora. E aí você precisa urgente aprender sobre o contato zero, que eu sempre falo em todos os vídeos sobre essa questão, mas se você não sabe o que é ainda, procura aqui no meu canal um vídeo que fala sobre isso. Independente se você quiser voltar ou não com a pessoa, o contato zero é importantíssimo no término do relacionamento. Então você já sabe que se a pessoa está te ignorando, é um sinal óbvio de que a pessoa não quer nada com você. A segunda situação é que se vocês estão em algum tipo de contato, a pessoa sempre briga, te humilha, te insulta. E aí por que você vai querer ficar passando por isso? Isso é um sinal óbvio de que a pessoa está possessa da vida com você, a pessoa está muito brava. E na verdade não há uma parcela de respeito, porque humilhação, insulto e essas coisas, você não precisa ficar passando por isso. Então vamos voltar lá para o contato zero, para você poder cuidar da sua mente e se equilibrar. Porque a gente não deve permitir que as outras pessoas façam isso conosco. As pessoas, na verdade, elas só fazem conosco o que a gente permite. E se for para você ter contato com qualquer pessoa, inclusive com o seu ex ou sua ex, tem que ser um contato de forma madura, onde as pessoas se respeitam, não onde as pessoas se insultam e brigam o tempo todo. A terceira situação é, a cada contato, a pessoa fica jogando na sua cara. Eu não quero você, eu não te amo, a gente nunca mais vai voltar, a nossa história já morreu, já acabou. Por que você precisa ficar ouvindo isso? Por que você precisa ficar passando por isso? Encerra o contato com a pessoa, porque quanto mais você ouvir isso, mais mal vai te fazer. E pode acabar te levando a uma depressão. Então você tem que cuidar de você mesmo, do seu coração e da sua mente nesse exato momento. Você tem que se respeitar, você tem que dar o respeito a você mesmo. E se você insiste, a outra pessoa só vai querer distância. Voltamos a falar. Novamente, aplique o contato zero. A quarta situação é a pessoa fugir de você a todo momento, mesmo se vocês tenham filhos, ou se vocês trabalham juntos, ou se tem alguma empresa juntos, ou frequentam algum lugar importante, como a igreja, juntos. Mas se a pessoa foge da sua presença o tempo todo, ou ela foge de você, é um sinal de que realmente, pelo menos nesse exato momento, ela não quer nada. Ou ela está trabalhando realmente para a melhora dela também. Porque o término do relacionamento, ele machuca os dois lados. Então, a pessoa, às vezes, ela também está tentando aplicar o contato zero, mesmo que ela não saiba o que isso significa. Quando as pessoas fazem isso no término do relacionamento, a poeira baixa e as coisas melhoram. Mas realmente, se a pessoa foge de você em todas as situações, é um sinal que talvez para você pode não parecer óbvio, mas está aí. A quinta situação é a pessoa mudar radicalmente. Ela muda cabelo, ela muda roupas, ela vai para a academia, ela se matricula em cursos, tudo que você deveria estar fazendo também, para a sua melhora pessoal e da sua autoestima. Mas se a pessoa está numa nova vida, frequentando lugares diferentes, ou fazendo coisas que ela não fazia quando estava com você, quer dizer que ela quer uma vida nova. Não quer dizer que vocês não vão voltar em algum momento. E a sexta situação é a pessoa te bloquear em todas as possibilidades de comunicação que vocês teriam. seja redes sociais, seja WhatsApp, Telegram, mensagem, etc. e tal. E aí você deve respeitar a decisão dela. Tem pessoas que bloqueiam e desbloqueiam e ficam num joguinho ali, mas daí é porque a pessoa realmente não sabe o que ela quer da vida. Mas você estar bloqueado nas redes sociais da outra pessoa, quer dizer que a pessoa não quer que você entre em contato de forma alguma e ela não quer ter contato com você. Já da sua parte, eu sugiro você deixar suas redes sociais, não precisa ser aberto, mas não precisa bloquear a outra pessoa, porque pode ser que, através desse mesmo meio, vocês voltem a se falar algum dia, se você quiser reconquistar o seu ex. Se você não quiser, bola pra frente. Mas não faça esse joguinho de bloqueio e desbloqueio, porque parece até um certo ranço, sabe? Você precisa se mostrar madura pra outra pessoa. E aí a sétima situação é, se a pessoa estiver em um outro relacionamento, pode ser que seja um relacionamento rebote, eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no meu canal também, mas se a pessoa estiver em um outro relacionamento, nesse exato momento, é óbvio que ela não vai querer voltar com você. Acontece muito dos relacionamentos rebotes não darem certo, 90% dos relacionamentos rebotes não dão certo, e por incrível que pareça, a pessoa pode estar com outra pessoa, mas pensando em você. Porém, se ela está com outra pessoa, você tem que respeitar, e não entrar em contato com ela, e saber que, infelizmente, nesse exato momento, vocês não voltariam, ou infelizmente, nesse exato momento, você não é a pessoa mais importante. Até porque vocês acabaram de terminar, ou vocês mesmo tendo terminado há um tempo, você tem que respeitar essa situação. E se a pessoa já está casada com outra pessoa, aí é um sinal 100% de que, realmente, a pessoa não tem interesse em voltar com você. raras, às vezes, acontece do segundo casamento, a pessoa se divorciar e voltar para a primeira pessoa com quem ela se casou, mas se a pessoa está nessa situação, você precisa virar a página. E é aquela famosa frase que diz, aceita que dói menos, você precisa cuidar, realmente, do seu coração, dos seus caquinhos, da tristeza que você viveu, e você tem que cuidar para você não ficar obcecada numa relação que não existe mais, numa relação que já acabou, que acabou por um tempo, porque a obsessão não é bom para ninguém. E pode ser que você esteja nos meus vídeos aqui, procurando uma forma de manipular a outra pessoa. E tudo que eu explico aqui, não é para isso. Tudo que eu explico aqui, geralmente, é para a sua melhora pessoal. Porque quando você melhora, todas as outras coisas ao seu redor melhoram também, inclusive os relacionamentos. Porque eu falo muito sobre o contato zero, mas ele funciona, geralmente, quando existe sentimento envolvido. Se a outra pessoa não te ama, se a outra pessoa terminou, não tinha sentimento, já se envolveu com outra pessoa e casou com outra pessoa, é um sinal bem claro de que, realmente, ela não quer nada com você. E aí, vamos cuidar da sua mente e do seu coração, porque o que é mais importante aqui é isso. é a gente desenvolver o seu lado pessoal e o seu lado emocional. Você precisa se cuidar, você precisa se valorizar, você precisa cuidar do seu amor próprio e da sua dignidade. Porque quanto mais você se valoriza, mais as outras pessoas vão te valorizar também. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você quiser, se inscreva no meu canal, que eu posto vídeo semanalmente. E entre lá no meu Instagram também, que eu posto mensagens diariamente para ajudar a fortalecer o seu emocional e a sua relação. Um beijo e até a próxima!